O arcebispo Bergoglio nasceu em 1936 em Flores, um bairro de Buenos Aires. Seus pais eram imigrantes italianos. Nós éramos uma família de classe média normal. Nosso pai era contador e nossa mãe ficava em casa, educando os cinco filhos. A fé era fundamental na vida familiar. Nossos pais nos ensinaram a ter fé desde o berço. Todos os dias, quando o papai chegava do trabalho, nós nos reunimos para rezar o rosário em família. Desde criança, ele torce pelo San Lorenzo de Almagro, um time de futebol fundado por um padre. Um menino normal, muito protetor, muito companheiro, muito alegre, muito, muito alegre. Uma criança normal de carne e osso, como qualquer outra. Sua infância e formação familiar o marcam profundamente. Nós passamos por dificuldades, mas nossos pais sempre nos ensinaram a viver com simplicidade. Uma simplicidade que ele mantém durante toda a vida. Como arcebispo de Buenos Aires, ele anda de metrô e recusa as comodidades de seu cargo. Quando chegou a Roma, o mundo começou a notar seus gestos de humildade. O Papa dá um exemplo de uma vida austera, de não ter nada de supérfluo, de inútil. E é um exemplo pessoal que, com certeza, tem uma grande influência sobre as pessoas ao redor dele. Porque todo mundo sabe que quando o chefe se comporta de uma certa forma, consequentemente, os outros prestam atenção e tentam adotar a mesma atitude. Quando Bergoglio assume como Papa, ele envia uma mensagem muito clara. Ele pede uma igreja pobre para os pobres, algo que já havia colocado em prática em Buenos Aires. Ele multiplicou praticamente por três ou quatro o número de sacerdotes dedicados a esses bairros mais pobres. O Bergoglio não se limitou a mandar freiras e vigários. Ele mesmo ia até as vilas para conversar com as pessoas. Mostrando que ele realmente escolheu os pobres. Durante o período em que atuou como chefe dos jesuítas e depois como bispo na Argentina, seus colegas perceberam sua capacidade de liderança. Ele é um homem de pulso. É um homem que sabe governar e que tem qualidades para liderar. Em 2007, o Papa Bento XVI reuniu os bispos da América Latina na cidade brasileira de Aparecida para dar uma resposta aos problemas que a igreja enfrenta na região. Na ocasião, o então cardeal Jorge Bergoglio preside a conferência e redige o documento final. Ele foi presidente da comissão de redação de um documento muito bonito. E nesse documento ele diz que a igreja é que deve ir até as fronteiras. Ela precisa sair de si mesma e não esperar passivamente que as pessoas venham aos tempos, mas ser como uma mãe acolhedora que sai em busca de seus filhos. As questões discutidas em Aparecida foram vitais durante o arcebispado de Jorge Bergoglio. Agora como Papa, o autor do documento de Aparecida transmite sua mensagem com maior clareza. Ele tem essa capacidade de traduzir o evangelho em exigências concretas e claras. Vamos enfrentar uma época de muitas exigências dentro da igreja. Os gestos dele não mostram apenas uma questão de devoção pessoal. São gestos que indicam o que nós temos que realizar agora. Os bispos em Aparecida citaram um trecho do Evangelho dizendo ser um testemunho de esperança. E esse testemunho também é um desafio para nós. O desafio de olhar para o futuro com esperança. Com esperança.